Olá, sou o Molusco, tenho um canal de contos legalais chamado Mundo Molusco e vim divulgar o meu projeto de financiamento recorrente no Apoia-se. Como muitos sabem, produzir os contos do Molusco não é uma tarefa bem punk, mané. Principalmente porque eu produzo tudo sozinho. Tem uma pós-produção do caralho, que é fundo azul e tal. E aí tem som, aí bota música, edita, finaliza, sobe, aí tem que divulgar, aí tem que trocar ideia com a galera e tal. Então, isso ocupa tempo pra caralho, velho. Só que eu trabalho, porque o que o YouTube me monetiza, puta, tá longe de pagar o que eu já investi nos meus contos. Mas beleza, faço a parada porque eu acho muito foda, eu curto muito fazer o negócio. E as pessoas cobram cada vez mais, porra, Molus, cada vídeo, não abandona o canal e tal. Só que, sinceramente, como eu falei, é punk, velho. Aí eu fico inventando uns formatos curtinhos, tipo Cozinha Lariquenta, Tio Mike Conselheiro Sentimental, Moluscar, Molusco Responde. Mas os contos mesmo, os contos grandes, maneiro de fazer, é uma porrada pra contar. E aí me falta tempo, então eu lanço um hoje e outro, puta que pariu, sei lá quando. Então resolvi fazer um projeto no Apoia-se. Porque se a galera apoiar, eu consigo talvez me dedicar mais e mais e talvez um dia full-time no projeto. Aí vai ser do caralho, porque eu vou poder convidar pessoas, vou poder experimentar outros formatos. E obviamente eu pensei em recompensas. Aí eu criei quatro categorias. Uma categoria de R$3,00, que é a Fogo na Sardola. Que é o seguinte, prometo toda vez que tá com a Fogo numa Sardola, agradecer quem ajudou. Aí criei uma segunda recompensa de R$7,00, que é a Tem Que Acreditar. Que é o seguinte, essa galera já vai participar de um grupo do Facebook, onde eu vou poder atualizar o status dos vídeos, o que eu tô fazendo, pra galera também perceber que eu não tô de bobeira. E poder trocar ideia com todo mundo. Aí tem uma terceira categoria que é de R$10,00, que é a Que Se Foda-se. A Que Se Foda-se é igual a de R$7,00. Só que também vai rolar um lance de um Skype ou algo parecido com um Skype. Um TweetCam e tal, uma vez por mês. Um TweetCam maneiro de, sei lá, duas horas. E a quinta categoria é de R$25,00, que é o Mega Catranco Power. Essa aí, basicamente, tem direito a porra toda que as outras têm. E aí eu vou fazer um vídeo exclusivo pra você, personalizado, que tá me ajudando pra caralho. Esse projeto foi criado pra quem, porra, acredita no potencial do canal, mas também quem tá podendo ajudar, porque a gente tá numa crise do caralho. Então, assim, se você não pode ajudar com nada, velho, faz só um Positive Vibration que já tá valendo. Agora, se você puder ajudar, vai ser do caralho. Valeu. Era isso, então obrigado. Vou deixar o link aqui embaixo pro Apoia-se e valeu.